Uma jovem de 23 anos denuncia que foi agredida por um homem do lado de fora de uma casa noturna, na zona sul da capital. Tá agora, eu não consegui dormir, tô muito nervosa, toda hora que eu deito na cama eu tenho crise de ansiedade, eu não consegui comer, tô sem comida desde ontem. Não tô legal. Juliana ainda tenta entender por que foi agredida. As marcas do crime ficaram pelo corpo da estudante. Na hora que eu atravessei a rua, a gente sentou do outro lado da rua e um menino tacou um copo de bebida em mim. E eu nunca tinha visto um menino na minha vida. E aí eu atravessei a rua muito nervosa, porque a bebida me molhou inteira, e eu falei, ô, você tá doida, assim, eu não te conheço, por que você fez isso? Aí os amigos dele começaram a tirar sarro da situação e ele me empurrou. Aí eu peguei o copo de um amigo dele e joguei a bebida nele. Na hora que eu fiz isso, ele me deu um empurrão enorme, mas com o meu braço. E aí, na hora que ele fez isso, o meu melhor amigo que tava comigo, o Flávio, ele entrou no meio, não pra brigar, mas ele falou, Você tá doido? Por que você tá agredindo ela? Pra separar. Na hora que ele foi separar, todos os amigos desse menino foram em cima do Flávio. Esse menino que me acertou o copo, ele veio pra cima de mim, começou a gritar comigo, me empurrou, aí eu caí e bati a cabeça, bati o quadril, bati a cabeça no meio fio, inclusive, e ele me deu um chute. Tipo assim, um ou dois chutes, mas com a minha sobrancelha. O caso aconteceu em frente a esta boate, que fica na região centro-sul de Belo Horizonte. Segundo o proprietário, a estudante é frequentadora assídua e nunca se envolveu em confusão dentro do estabelecimento. Frequentadores da boate, que viram a cena, saíram para ajudar a estudante. Ela foi levada para o hospital por um amigo. Mas como que ele era, você lembra? Ele era branquinho, alto, fortinho, tipo, malhado e todo tatuado. Juliana espera que o agressor seja punido. Pela justiça, ele paga pelo que ele fez, porque ele me abriu um buraco na testa. E isso vai ficar uma marca para o resto da minha vida. Fora o trauma que agora eu não quero nem sair de casa mais, porque eu acho que em qualquer lugar que eu for, alguém vai me bater. O homem ainda não foi identificado. O pub enviou uma nota dizendo que é contra qualquer tipo de agressão e que repudia o ocorrido. Apesar do fato não ter sido dentro da casa, eles disseram que estão à disposição para apurar os fatos e as responsabilidades. Você vai ver agora as imagens do momento em que um homem de 32 anos é assaltado na rua Cláudio Manuel, na região da Savassi, aqui em BH. O roubo aconteceu no início da manhã. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima tinha acabado de chegar ao local quando foi abordada por dois homens em uma moto. Um deles desce armado. Eles pegam a mochila, o celular e ainda levam o relógio e a aliança. Depois de uma coronhada na nuca, a vítima sai com a mão na cabeça. Os bandidos ainda não foram localizados. A Polícia Federal voltou hoje a uma boate da capital que já foi palco de várias ocorrências. Desta vez, para investigar os crimes de estelionato e lavagem de dinheiro. Os donos da casa e laranjas usados em um esquema de empréstimo de dinheiro também foram alvos da operação. Policiais federais chegaram cedo à boate que fica na região da Pampulha, com mandados de busca e apreensão. No local foram apreendidos documentos e várias caixas com bebida falsificada, como estas de uísque. O selo de compra era do Paraguai. Investigadores federais também cumpriram mandados em outros nove endereços, em Belo Horizonte e região metropolitana, como parte da investigação. A investigação da Polícia Federal se refere a um esquema de lavagem de dinheiro com conexões entre Brasil e Portugal. Os sócios da empresa, que já mudou de nome várias vezes, são suspeitos de participação na organização criminosa. Na casa de um deles, em contagem, a Polícia Federal apreendeu hoje mais de 40 mil reais em dinheiro. Os alvos da operação de hoje, que levou o nome de Além Mares, foram os endereços dos supostos Laranjas, dos dois sócios e as empresas. Segundo o delegado responsável pela investigação, a organização criminosa agia oferecendo empréstimos, por meio das redes sociais, a pessoas do exterior, que nunca recebiam os valores contratados. Essas vítimas entravam em contato com os investigados, querendo crédito, querendo dinheiro, querendo ter acesso a esse crédito. Normalmente eram convencidos a fazer algum tipo de depósito, alguma transferência de valor, para que pudessem ter acesso a esse crédito. E a partir daí, o dinheiro estava perdido para essas pessoas. E a gente identificou que esse dinheiro vinha para cá, para essa conta dos Laranjas, e depois era transferido para a conta dos investigados ou das pessoas jurídicas ligadas a eles. A boate onde os materiais foram apreendidos e pertence aos sócios investigados, já se chamou de Oli. Ela foi pano de fundo para várias confusões. Em uma delas, pessoas que estavam na porta após a saída de um show foram baleadas quando houve um tiroteio. Hoje está sendo providenciado o contato via Interpol e via o nosso adido em Portugal, para a gente começar a tentar identificar essas vítimas em Portugal. O grupo que administra a boate, Felas, disse que trabalha apenas com bebidas originais e que não procede à informação de que as caixas apreendidas têm origem ilegal. Mas não falou nada sobre a investigação envolvendo os donos da boate. Depois que nós mostramos aqui no Jornal da Alterosa uma ambulância do SAMU de BH com as portas amarradas com uma faixa, outras denúncias apareceram. Mais uma vez. A mesma reserva volta para 2719. Vai para o terceiro relatório que eu vou fazer. Totalmente sem condições. Olha o fundo desse colchão que maravilha. Os meninos acabaram de chegar da Medicar para consertar a porta, que é uma porta que fica abrindo durante os deslocamentos. Fora a instabilidade e a emissão de gases dessa ambulância, que nos causa inclusive intoxicação, como aconteceu comigo da última vez que ela esteve aqui. Um carro que não segura freio, inclusive, em morros. O motorista precisa ficar no carro. Este vídeo foi enviado por uma funcionária do SAMU, que conversou com a nossa equipe. Ela é uma ambulância reserva, que quando alguma ambulância oficial apresenta algum defeito, nós fazemos a troca. Realmente fiz um vídeo, encaminhei para o grupo de pedidos de melhorias do SAMU, que são de vários funcionários. E aí eles repassaram, para que fosse mostrado para a população o que nós estamos passando. Não somente aquela ambulância, como outras ambulâncias também estão precárias. Ambulâncias que soltam a porta durante o deslocamento, ambulâncias que abrem a porta durante o deslocamento, apresentam problemas mecânicos com frequência. Se chove, as ambulâncias molham, né? Chegam a molhar, inclusive, as vítimas que estão no trajeto. Você consegue imaginar sendo atendida por uma questão de urgência com uma ambulância desse estado? Jamais. Foi super perigoso para a saúde também. Não tem condição nenhuma de atender uma pessoa numa ambulância dessa. Eu não queria ser atendida por uma ambulância dessa. De acordo com a Secretaria de Saúde, a denúncia não retrata a realidade. Nós temos uma frota de 29 veículos. Em 2017, a Secretaria Municipal, junto com a Estadual, conseguiu 14 novos veículos. Em 2018, mais dois veículos. Então, nós substituímos cerca de 50% da frota. Nós já pleiteamos a substituição do restante da frota e novos veículos para esses que foram substituídos em 2017 e 2018. É importante salientar o seguinte, que mesmo sendo um serviço municipalizado, a manutenção, tanto preventiva quanto corretiva da frota, é feita por uma empresa terceirizada. Essa empresa é feita, é um contrato sobre licitação. Essa empresa, nós acompanhamos o serviço prestado e essa empresa tem a obrigação, quando acontece quaisquer situações com o veículo, ou substituir por uma reserva que nós oferecemos, ou fazer a manutenção em um número limitado de horas para o serviço não parar o atendimento. A Secretaria de Saúde está tendo trabalho. A epidemia de dengue e a superlotação das unidades de pronto atendimento por causa da gripe ligaram um sinal de alerta nas autoridades da saúde de Minas e de BH. Eles promovem uma força-tarefa para combater essas doenças. O atendimento teve o horário estendido e mais profissionais serão contratados. Passando muito mal e com suspeita de estar com dengue, seu Israel ficou deitado dentro do carro enquanto aguardava o atendimento. A UPA estava lotada. Davi disse que ele e o pai chegaram na unidade às 11 da manhã, mais de seis horas de espera. Porque tinha que ter um diagnóstico mais rápido de exame de sangue, para quê? Para que a sociedade não perca tanto tempo, tantas horas na fila aí, e fica aí todo mundo sofrendo sem condição de alimentar, sem condição nenhuma, né? Cansada e com muitas dores, esta idosa se deitou nas cadeiras do local de espera, destinado aos pacientes com suspeita de dengue. Cadê a prioridade do idoso, do deficiente? Isso para mim é uma vergonha, de eu ver uma senhora dessa idade, ela não é nada minha. Mas eu estou triste por ela. Além da dengue, as doenças respiratórias também alertam as autoridades. Em Belo Horizonte foram registrados oito casos de síndrome respiratória grave. Sete pessoas foram contaminadas pela H1N1. Comparando com o final de 2018, início do ano, nós tivemos um aumento em torno de 40% de movimento nas unidades de pronto-atendimento da capital. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, só este ano Belo Horizonte registrou 3.217 casos de dengue. Pensando em melhorar atendimento, a Secretaria decidiu abrir os postos das regionais Nordeste, Pampulho e Barreiro também aos sábados, devido ao grande número de pacientes com dengue nessas regiões da capital. Estamos com leitos extras que vão ser implementados no Hospital Odilon Berenz para poder principalmente atender as crianças que serão encaminhadas das UPS. Mais de 200 profissionais que serão contratados em caráter emergencial, dos quais 87 médicos, privilegiando clínicos e pediatras justamente para poder atender e garantir o acesso a esse usuário do SUS-BH nas nossas unidades de emergência e nos pontos e nos centros de saúde. Os ministros do Turismo e da Cidadania visitaram hoje a cidade de Brumadinho. Eles foram apresentar propostas para contribuir na recuperação e no desenvolvimento social e econômico da cidade, que foi devastada pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão. Paula é gerente de uma pousada em Brumadinho. Boa parte do tempo, ela trabalha tirando dúvidas dos turistas. Não, o próximo pousado não tem barragem. Nós estamos funcionando normalmente. A preocupação dela e dos turistas tem explicação. Desde o rompimento da barragem, os visitantes sumiram da cidade. A capacidade da pousada que ela gerencia é de 52 pessoas. Hoje são apenas 20 hóspedes que estão prestando serviços para a Vale. Com a queda do movimento, o quadro de funcionários também foi reduzido. Uma sexta-feira como essa, por exemplo, a pousada deveria estar lotada. Mas desde o rompimento da barragem, tudo mudou, né Paula? 25 de janeiro é uma data que nós queremos esquecer. Uma data muito triste, que fez a gente perder tudo. O comércio também passa por um momento difícil. Comprar mais da metade, né? Entretanto, aos poucos, parece que agora o pessoal lá vai voltando, a vida vai voltando normal. O prefeito de Brumadinho disse que está ciente das dificuldades enfrentadas pelos comerciantes e que está buscando soluções para trazer de volta o turismo para a cidade. Ele conta que muitas promessas foram feitas, mas até agora, de concreto, a ajuda financeira foi pouca. O único investimento que nós tivemos foi R$ 2,5 milhões do ministro da Saúde para a saúde mental. Mas isso aí é para a saúde mental, nós não podemos investir em nada. Então, até hoje, nós não tivemos nenhuma doação da Vale, nós não tivemos nenhuma doação do governo do estado, nós não tivemos nenhuma doação se for analisar do governo federal, a não ser esses R$ 2 milhões para a saúde mental. Nesta sexta-feira, os ministros do Turismo e da Cidadania foram até Brumadinho para buscar soluções e resgatar o comércio da cidade. A cidade vai precisar de amparo, então nós precisamos de ter um planejamento a curto, médio, longo prazo para que a cidade continue viva, sobrevivendo. Nós vamos fazer, então, uma força-tarefa para reativar a economia do município, vamos trazer os projetos pilotos que o governo federal tem para colocar aqui em Brumadinho, fazer de Brumadinho um case, um piloto de recuperação, levantar a questão econômica do município. Tem muitas instituições privadas aqui nos acompanhando. Isso hoje é o que nós mais precisamos, de campanhas para ajudar as pousadas, para ajudar o comércio da cidade, para o pessoal estar vindo, para os turistas estar vindo, sem medo algum. Daqui a pouco, Minas Gerais já é o terceiro estado com mais cervejarias artesanais do Brasil. BH e região viraram polo do setor e movimentam o mercado. Logo depois do intervalo, nós voltamos já já. Agora, o futebol. Cruzeiro e Atlético fazem a primeira partida da final do Campeonato Mineiro, nesse domingo, às quatro da tarde, no Mineirão. O mando de campo é da Raposa, que vai com força máxima para a decisão. O técnico Mano Menezes está com todos os jogadores à disposição, inclusive os laterais Egídio e Adilson, que podem voltar ao time. Os ingressos da torcida Celeste já estão esgotados. Já o Atlético chega de forma tumultuada para o Clássico. Depois da dispensa do técnico Levur Kulpe e da contratação de Rui Costa como novo diretor de futebol, o Galo vai a campo sob o comando do técnico do time sub-20, Rodrigo Santana. E não é só isso, não. No fim da tarde, a torcida se reuniu na frente da sede administrativa do clube, com faixas e foguetes e sinalizadores para protestar contra a situação do Atlético. A cobertura dessa manifestação e os detalhes finais para o jogão de domingo, você confere amanhã no Bola na Área, meio-dia e meia. Sexta-feira, aposto que tem muita gente aí pensando na cervejinha que vai abrir o fim de semana. E o que não faltam são opções. Belo Horizonte e a região metropolitana viraram um polo de cervejarias artesanais que, junto a outras fábricas do estado, já produzem mais de 2 milhões de litros por mês. Além das novidades em receitas e estilos, as empresas movimentam a economia e abrem vagas de emprego. Ela normalmente está presente na roda de amigos. Se for geladinha, então, um melhor ainda. A cerveja artesanal conquistou o paladar dos mineiros e se destaca pela qualidade e variedade de sabores. Hoje em dia, eu só tomo cerveja boa. As outras, é só para temperar. E o porquê desse gosto pela cerveja artesanal? Porque ela tem um corpo diferente, ela tem um sabor diferente. Ela é uma cerveja que você consegue extrair dela mais qualidades do que uma cerveja tradicional. Com o crescimento do setor, surgiu novas vagas de emprego. Essa cervejaria é um exemplo. Há 10 anos, quando foi inaugurada no bairro Olhos d'Água, a procura pelas cervejas especiais era tímida. As vendas aumentaram e a empresa cresceu. Premiada internacionalmente e considerada a melhor cervejaria do Brasil de 2019, hoje ela tem 300 funcionários e produz 800 mil litros por mês. Em primeiro lugar, eu acho que é você ser estratégico, né? É você colocar no mercado aquilo que o consumidor quer, né? Exige. O que a gente produz, a gente vende. A gente aumentou, um ano passado, nossa produção, assim, de forma impressionante, né? Tanto que eu tive que contratar vários cervejeiros no mercado. A produção de cerveja artesanal no estado gira em torno de mais de 2 milhões de litros por mês. Minas Gerais é o terceiro estado com o maior número de cervejarias artesanais no Brasil. São 185 registradas. 55 delas estão na região metropolitana. De janeiro a outubro do ano passado, foram gerados 1.757 postos de trabalho nas cervejarias em todo o país. Minas liderou o ranking com 278 novas vagas. 19 trabalham na cervejaria de Eduardo. O empresário está no mercado há dois anos e espera contratar mais seis pessoas até o fim do ano. Nós estamos otimistas, principalmente pelo segundo semestre, né? Com o objetivo de a gente aumentar bem a produção por relação ao ano passado. Nós devemos estar chegando até o final desse ano, entre 370 até 400 mil litros de cervejas produzidas aqui na fábrica. Após trabalhar durante 10 anos com TI, Marcos Vinícius decidiu mudar de profissão. Em 2015, fez um curso de sommelier de cerveja. Antes mesmo de terminar, já estava contratado. Conheço muitas pessoas, o mercado me deu uma visão de empreendedorismo muito legal. Profissionalmente, eu me desenvolvi muito bem no mercado cervejeiro. Hoje, você está feliz nessa profissão? Estou muito feliz. É isso aí. O J.A. termina aqui e você assiste agora ao SBT Brasil. Eu volto na segunda, às 7h20 da noite. Um ótimo fim de semana para vocês e até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho